Galera, esse aqui é o Mattel. Já fazem 4 anos que ele só consegue se movimentar por cadeira de rodas. Até que um dia no Instagram ele viu o vídeo do Nick, esse rapaz treinando com uma perna só. Então ele se questionou, se o Nick consegue treinar com uma perna, por que eu não conseguiria treinar com duas? Então ele começou a fazer treino em um box de cross, com exercícios super adaptados para ele. E desde então ele já perdeu 20 quilos. Além dos 20 quilos, ele já ganhou mais saúde, mais resistência, mais mobilidade. E ele já consegue até fazer caminhadas sem o auxílio da cadeira de rodas usando muletas. A meta dele para 2025 é conseguir caminhar sem o auxílio de muletas. E o aprendizado que a gente fica é o seguinte, às vezes coisas que nós já temos para a gente como normal, para outras pessoas são super conquistas. E entupindo para você, o que falta para você começar a treinar e cuidar da saúde, hein?